Vem aí com Madet 2015 Com Madet 2015 Dias 2, 3, 4 e 5 de abril na Avetag Você não pode perder Preletores Pastor Gesiel Gomes Paulo Locatelli Emi Val Silva E Ivan Vieira Cantores Paulo Cesar Baruc Gabriela Rocha Banda Descoprens E Beca Costa e Banda E ainda a Companhia de Teatro Giovanni Si Você é nosso convidado Vem e traga um quilo de alimento não perecível De 2 a 5 de abril Na Assembleia de Deus Em frente ao cemitério de Taguatinga